Olá pessoal, sejam bem-vindos a bordo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ETOPS e o que é ETOPS. Bom, o significado da palavra é Extended Operations. E para que isso serve? Quando o avião vai voar longas distâncias sobre o oceano, ele precisa de uma autorização. O ETOPS é essa autorização. Ele serve para aeronaves bimotores, ou seja, com dois motores ou mais. Tudo na aviação é feito para ser o mais seguro possível. Antigamente, apenas aviões com quatro motores podiam cruzar os oceanos. Com o avanço da tecnologia, da segurança, isso daí foi reduzido para aeronaves a partir de dois motores. A preocupação em cruzar o oceano é porque em caso de emergência, essa aeronave fica sem ter onde pousar, né? Então, criou-se a classificação ETOPS. O ETOPS tem algumas classificações e isso é dado de acordo com a confiabilidade e segurança da aeronave e da companhia aérea. Existem alguns tipos de ETOPS. Antigamente, o ETOPS máximo era o ETOPS 120, ou seja, uma aeronave podia cruzar o oceano desde que ela não fique a 120 minutos de um aeroporto para pouso em caso de emergência. Isso fazia com que os voos fossem muito mais longos, porque a aeronave, ao invés de ir em linha reta, muitas vezes não ia dar esses 120 minutos entre um aeroporto e outro, ela tinha que fazer algum desvio para poder chegar perto de algum aeroporto que desse esses 120 minutos de cobertura para daí ir para o destino. Com o desenvolvimento da tecnologia e o aumento da segurança, esse tempo ETOPS foi aumentando de acordo com a segurança da aeronave, como eu disse. Para vocês terem ideia, hoje em dia nós temos o Airbus A350, que a classificação ETOPS dele é 370, ou seja, essa aeronave pode fazer voos cruzando o oceano em até 370 minutos de um aeroporto próximo para pousar em caso de emergência, para você ver o tamanho da confiabilidade dessa aeronave. Isso acaba fazendo com que o voo seja muito mais rápido a longas distâncias e a empresa economize, porque quando você faz desvio, se gasta mais, né? Então em voos mais retos, voos mais rápidos, economiza esse dinheiro. Então isso daí ajuda tanto o passageiro quanto a empresa. Por exemplo, uma aeronave que não tem homologação ETOPS, ela só pode voar a 60 minutos. É uma diferença bem grande, né? Mas isso não é tudo. A aeronave ter uma homologação ETOPS não significa que a empresa que comprar aquela aeronave vá poder voar ETOPS, ela também tem que ser homologada para ETOPS. Ela tem que juntar a homologação da aeronave com a homologação da empresa. Ela tem que provar que ela é capaz de manter a segurança daquele avião em termos de manutenção, ela tem que treinar a tripulação que vai voar aquele avião, o despacho operacional, o pessoal da manutenção tem que ser diferente. Então tudo tem que ser feito para ganhar essa homologação que é bem diferente de uma operação normal. A empresa também tem que ter um plano para caso ocorra a emergência e a aeronave realmente precisa desviar para esse aeroporto alternativa. Vamos supor que esse aeroporto alternativa é em um lugar com pouca população, que não tem uma estrutura para receber esses passageiros em termos de hotel, alimentação. Então a empresa também tem que ter um plano para que possa ou acomodar os passageiros ou retirar os passageiros desse lugar de uma forma bem rápida, enviar alimentos, enviar o pessoal de manutenção para atender essa aeronave. Então não basta só ter uma pista para pouso para ser o seu alternado. A empresa também tem que ter um plano para atender caso isso ocorra. Você já viu, por exemplo, que às vezes você pega um voo saindo daqui para o Brasil, sei lá, para a África do Sul. E tem empresa que tem um voo muito mais rápido do que outra, tem uma diferença de tempo e sem ter escala, com voos direto. Esse é um dos motivos que faz um voo ser mais rápido ou não. Às vezes uma empresa tem uma homologação etope, sei lá, 120 e a outra tem uma homologação etope 180. Então ao invés de fazer um desvio maior, ela consegue ir reto ou fazer um desvio menor, fazendo com que esse voo seja um pouco mais rápido. Então, gente, é isso. Como tudo na aviação, é feito pensado na segurança. O etope existe e cada vez mais, conforme a aviação vai atingindo maior confiabilidade e segurança, esse número etope vai aumentando. E espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo aí para ajudar a galera a entender um pouco mais sobre isso. E agora uma coisa que a gente não fala há muito tempo aqui no canal, o nosso super momento Xuxa. Um super beijo para o Adriano Silva de São Paulo e a esposa dele, a Monique, a Vitória Gonçalves, Ginei Santos, Iago Ferreira, Gabriel Ferreira, olha, dois Ferreira juntos, Thaleson Viana, Milu Camilla, Nizete, mãe do Gustavo lá de Macapá, William Rodrigues, Pedro Lucas lá de Natal, Terra Linda, Wallace Kenaat e Jonatas Moreira, a Lidia Americana. Gente, obrigado e até a próxima. Fui!